O Diário Oficial da União registrou momentos históricos e passou por mudanças ao longo dos últimos 160 anos. Para celebrar a data, foi realizada uma cerimônia na imprensa nacional. O Diário Oficial da União divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e foi feito para garantir a transparência das ações diante da sociedade. Foi criado em 1862 por meio de uma lei imperial e a primeira edição circulou no dia 1º de outubro. De lá para cá, o país acompanhou pelo dou atos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, o voto feminino e a Lei Maria da Penha. Toda essa história foi lembrada em uma cerimônia na imprensa nacional que contou com a participação de servidores, ministros e estudantes. Também foi lançado um selo alusivo em comemoração aos 160 anos do Diário Oficial da União. Comemorar essa data com um selo comemorativo é muito importante para nós, destaca esse papel do Diário Oficial da União. Com os avanços tecnológicos, em 2017, o dou passou a ser exclusivamente eletrônico e disponibilizado no site da imprensa nacional ao público em geral. E só este ano já registrou cerca de 48 milhões de acessos. Faz parte do Brasil, da sua história, da democracia, de tudo que a gente tem de relevante.